A CIDADE NO BRASIL 3, 2, 1, abertos Isso, pode sentar, pode sentar Quem começou isso aí, André? Quem começou essa brincadeira? Quem começou? Atrapalhou um pouco o show É, atrapalha Olha lá, tá escrito lá, show de hipnose cômica, não é de dança É, não é show de dança Dá uma atrapalhada boa aí no show Se somar tudo, tá vendo só? É, só dá um tempo aí, que atrapalha o show Não, às vezes a gente tá fazendo show, isso é normal, né? Às vezes a gente tá fazendo show, a gente tá conversando com as pessoas A gente tá conversando com as pessoas... 3, 2, 1, abertos 3, 2, 1, abertos Pode sentar Pode sentar, gente De novo, hein? De novo, né? Absurdo O quê? O quê? Começou a dançar Atrapalhou Mas foi ela É Tem uma boa atrapalhada Vem cá, onde você tá sentada? Não, mas aqui na cadeira Na frente, né? Vem cá Onde você tá sentado? Ali Vai lá Vem cá Vem cá Leva lá Rafael Isso, Rafael Quem veio com o Rafael? Senta aí Isso assim Cadê a esposa do Rafael? Tá ali Isso assim Seu nome? Aline Aline Aqui já perguntou o seu nome já? Qual que é o seu nome? Daiane Já aí já foi? Ah, ele já foi, né? Não Qual que é, não? Daiane Daiane Vem com quem, Daiane? Ô O que aconteceu? Fiz nada Tá aí Elegante, cara Que? Foi você? Foi ela Foi ela Foi ela, ó Um dos dois Foi ela, né? Foi ela Mas é um absurdo, porque é um show A gente Foi ela, né? É Foi ela Foi você, né? Qual que é o seu nome? Taísa Taísa, e o seu? Márcio Márcio, o seu? Maiara E o seu? Antônio Deu treta aí? Deu Então, peraí, quem que foi? Foi ela então? Um dos dois Foi ele aqui, ó Foi ela, né? Não, foi ela É duas acusações contra ela Vem cá, você, ó, senta aqui, ó É, só pra não ter problema A gente colocou o pessoal de castigo Tá bom, então senta aqui, ó Porque ela te beliscou Você vai sentar aqui na frente Porque não pode Que que é? Peraí, peraí Não, não, você Ela belisca as pessoas É, então Por isso que a gente tá mudando você de lugar Não tem problema É complicado, né? Ô, Jorge, é um absurdo, né? Beliscarem, né? Jorge? É Jorge, não Qual? Desculpa Lagartixa A senhora pode sentar aqui Senta ali, ó No lugar dela ali É, a senhora É, pode isso Trocar Isso Só da última trocada aqui, ó Pode sentar aqui, ó Isso, senta aqui, ó Você, isso Senta ali, isso Vai lá, aí Ali, né? É Não, ela não vai ser Pode deixar ela Pode deixar ela Mas por que que você tá chorando? Ela é sua amiga? Ela ficou falando coisas que eu não fiz Não, pode ficar tranquila É, não Tranquila, tranquila Não, fica tranquilo que essas pessoas acham Porque tá sentado pro ladinho Mas não precisa chorar, tá bom? É Não, ela Todo mundo beliscou aqui Ah, não, não Mas ela que te beliscou Ela me beliscou Tá Ô, não, tá bom, ó Pode ficar tranquila que agora ninguém mais se beliscou Vou ficar aqui do seu lado, tá bom? Não, afasta seu corpo Porque você não vai chegar em você É, pode ficar tranquila Eu vou ficar aqui Vai lá Eu sabia que era ele Peraí Peraí, tá um pau ali Peraí, ó Desculpa Não, peraí Só, só O que aconteceu aqui? Ah, me beliscou no meio do teatro É um absurdo, né? Eu tô quietinha Eu não, mas eu tenho certeza que era o ele Peraí, os dois também vieram porque... Foi ele que me beliscou agora Peraí, peraí, peraí Você veio com quem aqui? Quem que veio? Você veio com quem? Meu filho e meu cunhado Cadê a sua esposa? Vamos lá, cadê eles? Onde eles estão? É melhor ir lá Senta ali do lado deles Vai lá Você veio com quem? Cadê a sua esposa? Vamos lá com ela também Vamos lá Porque provavelmente a família não beliscou Falta de respeito, né? Falta de respeito Vai, vai, vai É absurdo Vai lá A gente tenta fazer um show para as pessoas não ficarem assim Senta aqui É um absurdo ficarem acusando, né? Tão fazendo show Isso é muito feio Inspira profundamente Tão fazendo show, estão acusando de beliscar É Nossa, veio no teatro pra ficar beliscando as pessoas Fica tranquila também Fica tranquila também Falta de respeito Falta de respeito, vai lá Tá, vamo lá então Vamos continuar aqui Que que foi? Fala Pô André O que que aconteceu? Não, mas tá com a família lá Vê quem que veio com ele lá, André Que que foi? O que que foi? O parceiro meu, cara Tô pegando a minha bunda aqui, ó Ali foi a família mesmo, né? Que que é? O que que é? Cê é bicha, mano Falta de respeito Fica aí Fica aí Que absurdo Mas vamo lá, vai E topo também, topo Vai lá Putz Quer mudar de lugar? Oui Uh 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 Três, dois, um Óbios abertos Isso, pode sentar Vem cá, vem cá Segunda vez já, né? Não, não, tava lá É culpa dele Mas tava de castigo Mas é culpa dele Por quê? Você faz o que ele faz? Eu não sei Ah Tava de castigo, tá cansado? Não Não É show de hipnose pra relaxar Não, não Você tá atrapalhando o show De boa A gente tá tentando fazer o show De boa Não pode dançar aqui É show de hipnose Mas foi ele Tá, senta então Senta agora Senta aqui agora Não tem problema, vai Pode sentar aí O que você acha disso, Jorge? É um absurdo Jorge, não, pô Ah, é É... É... Lagartixa É... É uma foto de... Peraí, tá... Puxa o pessoal aqui Puxa pra cá Vem cá Vem cá Vem pra cá Vem pra cá Pessoal aí da ponteia Porque o que aconteceu? A minha amiga ali, ó Tá pegando... Que absurdo, hein? Que que é? É um absurdo, viu? Vamos voltar lá Porque... Eu acho isso um absurd É um absurdo isso Falta de respeito, né? É lógico, pô Não pode Đ listeners É, é complicado, né? Poxa...